Música John Saldanha, russo militante do Partido Republicano, vota por José Ramazorta. Ia domingo semanané ia ex-hotel dili li húsi conferência ba imprensa fundador João Saldanha University, João Saldanha, russo bani a militante Sira, Partido Republicano no apoiante Sira e a município Hotu-Rotu, atua apoio ba CNRT nuné húdi fo votos confiança ba candidato presidente de república José Ramazorta e a loronça nulurecencia fulamarsuné húdi lidera estado Iha Timor-Leste. João Saldanha foi apoio ba Zuzera Ramazorta tamba candidato Zuzera Ramazorta e a capacidade no esperência. Ba malu, jovem, a população tomat e a Timor-Leste. Nebe foi suporta ba hau João Saldanha a tu candidata amba presidente da república de Timor-Leste 2022-2027. Depois de ter teto lubukida, a reba serviço era que Iha, e a periode de agora, au decidiu a tu focus ba Iha desenvolve João Saldanha University. Tamba João Saldanha University mo se foi, e tamo nem a periode ne focus ba João Saldanha University. A minha cara que ataca universidade de Dané, bele contribui ba graduados universidade de Dané, bele contribui ba desenvolvemento timor-leste de Dané, a tu saina saunebe que o povo moris dia, o bel saina saunebe que o rendimento alto abang bayrua. E te ia candidato na insano luresinen, nebe que compete da dadao, agora dadao na sire a ela campanha na manas los, houtu-houtu, candidato sir houtu-houtu dia, potensial houtu, ba kandidato na intolu ke hakarak temi, nyanarang. Número 1, potensial houtu, doutor Constancio Pinto. Número 2, potensial houtu, doutora Emiliana Pires. Número 3, mambo duze ramo zorta. Né kain, itala ragu huida. Itala ragu-ragu, honi na que se nini a capacidade, honi na experiência nebeke iha. Número 3, mambo duze ramo, honi na benção, hausba jovem, feri, okatua siri e município, xanuluresinrua, homos raioa, nebeke hakarak fiar hau, ronah hau nihanu e insirané, atu itahamutu, suporta, candidato, mambo, chanana guzmão nini a. diurusi, partidos nertè. Nini a candidato, partidos nertè, nini a, kainadato, partidos nertè, nini a, kainadato, ma, bo, duze ramo zorta. Itahen, kata, belè, bai hira nyan, hettan, confiança, povun nini a, belè, lori na saun e ba uen. Além de nè, Zouan Zaldani fo parabéns ba candidato presidente república, nai sanorresin, neng, inclui Zuzera Mozorta, nebe makalau, hela sirania campanha presidencial, iha município. Dilma Suzeite, napoleon saviere, Jemen. Erektatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat